Beleza Então, como eu estava falando A gente começou a ver as árvores Essa semana Falei do grau da árvore Então o grau da árvore é ditado Pelo número máximo de filhos Que um determinado nó tem Em toda a árvore Então nessa árvore aqui Esse nó que está ditando o grau da árvore Como um todo E aí a gente começou a implementar Uma árvore binária Que tem então filho esquerdo E filho direito Então eu declarei aqui uma estrutura nó Quer dizer, essa estrutura nó É uma bolinha dessa Então o que tem nessa bolinha? Tem um filho, tem um ponteiro aqui Para o filho da esquerda Um ponteiro para o filho da direita E tem a informação Que você vai armazenar Dentro da bolinha Então, por exemplo Você tem lá 3, 1, 4, 5, 8, 7, 9, tá? Então cada nozinho desse aí Vai ter uma informação Que pode ser o inteiro Pode ser um char Pode ser qualquer coisa Que a gente está usando aqui O tipo Ellen Que a gente já tem usado aqui Para definir o tipo da informação Que vai ser armazenada Tanto no nó É no nó Daquela estrutura Então eu defini aqui Uma estrutura árvore Que tem um nó raiz Então toda árvore Tem um nó raiz Quer dizer É um ponteiro externo Que nos leva A dar o acesso Àquela árvore Então esse ponteiro Que dá acesso À árvore Tem que apontar Para a raiz Da árvore Porque todos esses ponteiros Aqui Eles são unidirecionais Eles só Descem Então Você tem que acessar O primeiro elemento Para você poder acessar Os demais Então essa raiz aqui É o único campo Que tem na estrutura árvore E aí Nessa estrutura árvore Você tem um ponteiro raiz Que é do tipo nó T E esse tipo nó T Está definido Como uma struct nó E essa struct nó Está definida Dessa forma Com ponteiro para a esquerda Ponteiro para a direita E a informação Aí a gente criou Funções Para criar A árvore Verificar se ela Está vazia Finalizar Imprimir A altura Busca Por um elemento Passando aqui Com o parâmetro Né A busca pelo pai De um elemento Que você passou Aqui com o parâmetro Inserir Do lado esquerdo Então você passa O elemento Que você quer inserir E passa o elemento Que já existe Existe na árvore Tá Que é onde você vai inserir Do lado esquerdo Dele O x E o inserir direito Quer dizer Você vai inserir Do lado direito De pai O elemento x E aí faltou A função Remover Que é o que a gente Vai fazer hoje Vamos relembrar um pouquinho Cada uma dessas funções Daí vocês podem Tiver alguma dúvida Pode perguntar também Então criar Criar Simplesmente Fazer a alocação Da estrutura A árvore E setar a raiz Para a nula Então a criação De uma árvore Até na própria definição De árvore Você pode ter Esse ponteiro Aqui Raiz Apontando Para nulo Isso aqui Já indica Que é uma árvore Uma árvore vazia Que não tem nenhum nó Ali interno Então você está criando Aqui a árvore Criando Fazendo a alocação Da estrutura Árvore T Que é essa E setando O ponteiro Raiz Para nulo Verificar Se a árvore Está vazia É só Verificar Então se Esse ponteiro Raiz É nulo Se estiver nulo Quer dizer Que a árvore Está vazia Aí gente Função Finalizar É onde A gente Começa A trabalhar Com o conceito De recursão Creio que todos Vocês Já estejam Familiarizados Com recursão Sabem O que que é Qual que é a definição De recursão E a gente Usa recursão Para navegar Dentro dessa árvore E usando recursão Para isso As nossas funções Acabam ficando Bem mais Enxutas E bem mais Legíveis Por que isso? Porque a gente Vai utilizar A pilha De recursão Interna Do nosso Computador Do nosso Lá do nosso Progresso Do nosso Compilador Então Toda vez Que você Está ali Na tua Raiz Toda vez Que você Chama Uma recursão Por exemplo Eu vou chamar aqui Raiz Do lado Esquerdo Então O que que vai Acontecer Você vai Chamar A própria Função Finalizar E aqui Você Nessa nova Chamada Esse novo Parâmetro Da função Nova Esse raiz Aqui vai receber O raiz De esquerda Então Isso aqui Chama a própria Função Então Esse argumento Vai ser Atribuído A Esse parâmetro Tá E aí Você entra Nessa recursão Então Quer dizer Como se você Tivesse Vindo aqui Para o lado Esquerdo E tivesse Aqui agora Um novo Ponteiro Raiz Apontando Para esse Elemento Aí Que é O lado Esquerdo Da raiz Tá E Quando você Volta Dessa recursão É Antes Antes disso Toda vez Que você Chama uma Recursão Tanto Essa linha Como também Os parâmetros Que estão Definidos E variáveis Que estão Definidos Naquela Chamada São empilhados Automaticamente Lá na tua Memória E fica E fica Latente Até que Você Volte Da recursão Então Quando você Volta De uma Recursão Como essa É Como se Você Desalocasse De fato Você desaloca Isso daqui E aí Você Volta Para o Estado Anterior Tá E aí Você Continua A execução Daquela Função Após Ter voltado Dessa Chamada Então Ele vai Para Para a Linha de Baixa E continua Executando Como se Nada Tivesse Acontecido Tá Então Vamos ver Aqui A função Finalizar Como que Ela funcionaria Aí Em mais Detalhes Então Deixa eu desenhar Melhor Isso aqui Menos Menos Poluído Agora Eu já esqueci Qual que era Já ficou Poluído Caramba 18 Pronto Tá Então Você tem Aqui A tua Raiz É Então O O que que vai Acontecer A gente Chama Finalizar De raiz Então chama Para esse Nó 11 Que tá aqui Se raiz É diferente de nulo É diferente de nulo Então ele vai Chamar uma função Finalizar Função recursiva Para raiz De esquerda Então ele vai Parar nessa linha E vai voltar A chamar de novo Essa própria função E aí esse Novo parâmetro Da chamada recursiva Vai receber Receber O raiz De esquerda Então raiz De esquerda É esse ponteiro Que é o 12 Então aqui Eu vou ter Um novo parâmetro Raiz Apontando Para esse elemento E aí Eu começo A executar Essa segunda Chamada A função Finalizar Raiz É diferente De nulo É Então essa raiz É diferente de nulo Então ele entra E já chama De novo Uma segunda vez A função Finalizar Do lado esquerdo Então ele vai Fazer a mesma coisa Agora para raiz Tá Do lado Do elemento 13 Ainda é diferente De nulo Então ele chama De novo Finalizar De raiz Esquerdo Então ele entra Aqui Só que esse ponteiro Aqui ele é nulo Então esse raiz Vai apontar Também Para nulo E nessa chamada Ele para Ele é bloqueado Nesse if Então como essa raiz Diferente de nulo É igual a nulo Ele já não entra No if Então ele já volta Voltar significa o que? Ele voltar Daquela chamada Que eu estava Aqui embaixo Então ele volta Dessa chamada E É Isso aqui é Desalocado Então quer dizer Você voltou Para esse estado Anterior Exatamente Nessa linha aqui Onde ele estava Chamando O raiz O raiz De esquerdo E aí ele passa Para a linha de baixo Passa para a linha de baixo E chama a raiz De direito Então agora A raiz Ela vem aqui Para o lado direito Que também é nulo Também vai Não vai entrar Naquele if E vai voltar Para aquele elemento Quando ele volta Desse elemento Quer dizer Que você já chamou Isso Voltou Já chamou Isso E voltou Aí ele vem Para a linha de baixo Que é Down free Em raiz Então raiz É esse elemento 13 A gente já sabe Que esse Elemento Lado esquerdo É nulo Lado direito É nulo Aí você pode Tranquilamente Liberar esse elemento 13 Tá Então ele Dá um free No 13 Quer dizer Tudo isso aqui Vai ser desalocado Ele vai dar um free E já vai voltar Lá Para O O elemento Para a chamada anterior Que é essa daqui Tudo bem Gente Isso aqui Tá claro Para vocês Alguém ainda Tá Tá com Dificuldade De entender Isso daí Postem aí Pessoal Por favor Nos comentários Se todo mundo Entende Esse caminho Entre os elementos Da Árvore Por meio de recursão Beleza Isso daí Pessoal É o básico Tá Isso aí Todo mundo Vocês tem que entender Isso Tá Isso daí É super importante Porque sem isso Não dá para fazer Muita coisa Tá Aí vocês Se vocês não Usarem recursão Até dá Né Para fazer Sem uso De recursão Mas É Fica muito mais complexo A implementação Das suas funções Tá É Bom Beleza Então Esse processo Acontece Aí Até nas outras funções Que eu tenho Então por exemplo Na imprimir Né Ele também chama Recursão Na Calcular a altura De uma árvore Ele também chama A recursão Por exemplo A altura Desta árvore Aqui Né Qual que é a altura Dessa árvore Gente Isso 4 Exatamente Tá Então É Você tem aqui Nível Tá Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Então Aquele maior nível Que você tem É o que dita A altura Da árvore Se eu tivesse uma coisa assim Ó A altura Da árvore Tá Seria 4 Mais 3 7 Né Então a altura Seria 7 Porque você tem Todo esse nível Aqui ó Até Chegar na raiz Tá É Busca A busca A busca A gente passa Um elemento Com parâmetro Por exemplo 3 Eu passo lá Raiz e 3 E a função Busca me retorna Esse ponteiro Aqui Pra esse nó Que tem armazenado O x Tá Também Fazendo uso Da própria Busca Então ele primeiro Busca o lado Esquerdo Se ele não Encontrado O lado Esquerdo Ele busca O lado Direito Se o lado Direito Também te retornar Nulo Ele vai retornar Nulo Porque o elemento Não está na árvore Tá Essa função Busca Pessoal Ela só Ela está implementada Desse jeito Porque a gente Tem uma árvore Que não tem Ela é genérica Tá Quando a gente Aprender a árvore Binária De busca A gente vai ver Que ela muda Um pouquinho O formato Da árvore Muda Né E E as funções Também De busca Inserir E remover Também vão ser Alteradas Tá Mas por enquanto A gente está fazendo Aqui com uma árvore Generalizada De grau 2 Logicamente Tá Aí a função Busca Pai É a mesma coisa Da função Busca Na verdade Aqui Você simplesmente Eu estou Só alterando Esses dois ifs Aqui Só esse meio Ao invés de ser Só isso daqui Eu tenho essas duas coisas E a gente vai usar Essa função Busca Pai Na remoção Então se eu chamar Busca Pai Com 3 Ele não vai me retornar Esse ponteiro Aqui Ele vai me retornar O ponteiro Do pai Do 3 Que é esse aqui Que é o 12 Se eu chamar Busca Pai De 9 Ele vai me retornar Esse ponteiro Aqui Se eu Chamar Busca Pai De 11 Ele vai me retornar O pai Aqui Que é nulo Ele vai me retornar nulo Tá bom? Porque o 11 É a raiz Então essa função Aqui a gente vai usar Depois Na função Remover Então por isso Que ela está Implementada Aí Ela simplesmente Faz a Verificação Se o info É igual a x Não diretamente Pelo raiz Mas sim Pelo lado esquerdo E depois Pelo lado direito Então com isso Retornando a raiz A gente tem A raiz Na verdade Vai ser o pai Daquele elemento Que está Do lado esquerdo Ou do lado direito A função Inserir Você passa O x Que é o elemento Que você quer inserir E o pai Quer dizer Um elemento Que já está Na árvore Que você vai inserir Do lado esquerdo Dele Ou Do lado direito Que é outra função E esse elemento Pai Ele tem que existir Se ele não existir Ele vai retornar Um erro Então a gente Faz a busca Pelo Elemento Que o usuário Agregou aqui Como pai Tá Usando a própria Função busca Pra retornar O próprio elemento Que é o O pai Do x Que eu quero inserir Então eu quero Por exemplo Inserir o elemento 15 Do lado esquerdo Do 8 Então Eu quero inserir Esse cara aqui Né Então essa função Busca Passando o 8 Com o parâmetro Aqui Ele vai Me retornar Como aux O próprio 8 Esse aux Tá E aí A gente tem que verificar Se aquela posição Tá liberada Quer dizer Se o aux De esquerdo Tá disponível Pra daí sim A gente Inserir Então o p Que eu já Fiz a alocação Aqui em cima Eu atribuo Ao filho Esquerdo De aux Tá Então aqui Fica O elemento Que eu quero Inserir O 15 Se já Tiver um elemento Aqui Ele vai Me retornar Zero Retornar Um erro Tá Então Se o aux Esquerdo For diferente De nu Ele entra Nesse else Libera o p E não insere Nada Tá Então é a mesma Coisa Pra inserir Do lado direito Só muda Aqui Né E Chegamos Finalmente A função Remover Tá Que é o que a gente Vai precisar Implementar Agora Tudo bem Gente Alguma dúvida Sobre essas Funções Anteriores Ainda não Professor Beleza Então Ó A gente vai Deixa eu explicar Então aqui Alguns casos Da função Remover Tá Então imagina Que eu tenho Lá uma árvore Lá com Elementos 5 3 9 7 8 1 Tá Beleza Eu tenho Alguns casos Tá Que Podem ocorrer Aí O primeiro Seria Remover Uma folha No caso De remover Uma folha É simplesmente Você Lá E Deleta Então por exemplo Quero remover o elemento 1 Você vai fazer a busca Pelo 1 Né Na verdade Você tem que fazer Uma busca Pelo pai Do 1 Por quê? Porque você precisa Ter acesso A esse ponteiro Aqui ó Pra você poder setar ele Pra nulo Então você chamaria lá Busca pai De 1 Então é a própria função Aqui ó Busca pai Me retorno o pai Do x Né Então ele vai me retornar Esse elemento 8 Aí basta você Setar esse ponteiro Pra Você pega um aux É Recebendo o 1 Né Aí você seta esse ponteiro Pra nulo E depois dar um free Nesse aux Então é Procedimento bem simples Segundo caso É Remover Um nó Interno Tá E aí você tem O cenário Onde ele tem apenas Um filho Ou você tem Os dois filhos Então a gente tem Que tratar isso Tá E Então basicamente Né O que a gente vai fazer Nessa função Remover Pra poder encontrar Né Essas Essas dois casos Aqui E os E os intermediários Né A gente vai implementar Essa função Remover É Como duas Etapas A primeira etapa Vai ser A gente encontrar Quem é O elemento Que a gente Quer remover E quem É o pai Dele E a segunda etapa É de fato Fazer a remoção Então Supondo que eu quero Remover o elemento 1 Eu vou ter que ter Um cenário Assim né Eu vou ter que ter Um ponteiro P Apontando pro 1 E um outro Ponteiro Pai Apontando pro Pai dele Tá Então esse aqui Seria um cenário Supondo que eu queira Remover O O O O 3 Por exemplo Então O P vai tá aqui E o pai Vai tá aqui Tá Supondo que eu queira Remover O 5 Agora Então O meu P Vai tá no 5 E o meu pai Nesse caso Ele vai tá Apontando pra Nulo Tá Supondo que eu queira Remover E o 10 O que que vai acontecer O 10 não tá na árvore Então O meu P Vai tá apontando Pra nulo E o meu pai Também vai tá Apontando pra nulo Tá Caso ele não ter Encontrado o elemento Tá Então Essa vai ser A nossa primeira Etapa Da função Remover Que é Setar O Um nó Um ponteiro Né Do tipo Nó P E Que é o elemento Que eu quero remover E o pai Que é o pai Desse elemento Tá Então eu tô criando Aqui duas Dois ponteiros Né O P E o pai Que A gente vai Nessa primeira etapa Setar eles Inicializar eles Tá Então pessoal Como uma primeira Primeira coisa Que a gente pode Fazer aqui Que é o caso Mais fácil De a gente Encontrar É esse primeiro Aqui ó Onde O meu P É A Raiz O elemento Que eu quero Remover É a raiz E o pai Nesse caso Vai ser nulo Tá Não é o mais fácil De resolver Né Porque ele vai Entrar aqui Nesse Nesse caso Aqui Que é o mais difícil Depois de remover Mas pra encontrar O P E o pai Isso é o mais fácil Da gente setar Né Então a gente tá pensando Primeiro em setar P e pai Tá Então eu posso fazer Um if ó Que é Verificar Se o A De raiz É diferente De nulo E O A De raiz De info É igual Ao x Então Então O A De raiz De info Seu x É exatamente O caso Onde eu quero Remover Por exemplo 5 Tá Então eu passo 5 como parâmetro Então A De raiz De info É 5 É o elemento Então Eu seto P Pra A De raiz E pai Eu seto Pra nulo Alguém Sabe Informar Por que Que eu preciso Dessa verificação Aqui Isso Exatamente Guilher E quando Que vai ser nulo Esse ponteiro É Folha Não Porque Folha Envolve Você ter Aqui Um elemento Então Você tem Lá Por exemplo O 5 Então Seu A De raiz Ele Tá Apontando Pro 5 Ele é Folha Porque Você tem Esse ponteiro Aqui vazio E esse ponteiro Vazio Então Ele é Folha Só que O A De raiz Ele é Diferente De nulo Tá Então Não é questão De ser folha É questão De ser Uma árvore Vazia Tá Então Esse A De raiz Ele está Apontando Para nulo Então Quer dizer Não tem Nenhum Elemento Mesmo Tá bom Então É o caso Então Se a Árvore Estiver Vazia Então Ele nem Entra Nisso Daqui Nem vai Fazer Essa verificação Seguinte Tá E Lembrando Isso aqui Tem que estar Do lado Esquerdo Tá Porque Se você Colocar Isso Daqui Lá Direito Aqui Colocar Um End Depois Isso Pode Dar Pau Porque Ele começa A verificar Sempre Da esquerda Para a Direita Tá Bom E aí Na primeira Verificação Se ele já Identificou Que é Falso Ele não Entra Nessa Segunda Tá Então Por isso Que Aí Não Tem Problema Bom Como Else Então Quer dizer A gente já Sabe Que O x Ele não É a raiz Então A gente Tem que Fazer Agora A verificação Para encontrar Onde Que está Esse x Então É o caso De eu Chamar Uma função A função Busca pai Porque se eu chamar A função Busca pai Eu consigo Retornar Quem que é o pai Do elemento x E consequentemente Eu consigo Depois Encontrar O próprio P Se ele é Filho esquerdo Ou filho direito Desse pai Então Eu vou setar P Recebe A busca Pai Passando A minha Guard Raiz Porque o Busca pai É recursivo Tá aqui Então Você já passa Raiz Então Por isso Que é A de raiz Aqui Passando Um x Que é o que Eu quero Remover Então Essa função Supondo que Eu queira Remover O elemento 3 Então Essa função Busca pai Vai me retornar Esse ponteiro Aqui Para o 5 Só A gente não tem Ainda o p A gente tem Que encontrar O p A partir Do Do 5 Tá legal Só que Antes disso A gente tem Que verificar Quais são Os valores Que a função Busca pai Pode nos Retornar Então Vamos ver Aqui Busca pai Ela pode retornar Nulo Ou pode retornar Algum ponteiro Diferente de nulo Tá Então ou é nulo Ou é algo diferente de nulo Então a gente tem que verificar isso Aqui Então vamos verificar Se pai É diferente De nulo A gente vai fazer Alguma coisa Se não A gente vai fazer Outra coisa Vamos ver Esse else Aqui Que é o caso Onde Pai É Nulo Que caso É esse Pessoal Em que situação Você chega Aqui nesse else Na linha 153 Que pai É nulo Qual que seria a situação Pelo menos um elemento Na árvore Você está perguntando Não necessariamente Porque você pode Ter o O O Deixa eu pensar É Se você tem um elemento Na árvore Seria algo como isso daqui Né Então Supondo que você queira Fazer a busca Ah Pelo Sim Você queira fazer a remoção Do 5 O que que vai acontecer Giovana Ó É Vou fazer a função Remover De 5 Então ele vai Entrar aqui Ó Ele vai entrar Nesse if O que vai acontecer O a de raiz É diferente de nulo É Né Então raiz Está apontando Para o 5 E A de raiz De info É o x É também Tá Então Porque o x É o 5 E o raiz De info É 5 também Então aqui Ó É Você já não vai Não vai entrar mais Nesse else Aqui de baixo Porque ele já entrou Nesse if Aqui de cima Tá legal Mas pode ser Por exemplo Que eu queira fazer O remover De 7 Por exemplo Nessa mesma árvore Vamos ver o que acontece Ó Então eu quero fazer Eu vou chamar aqui Remover De a De 7 Vamos ver o que que vai acontecer Ó Ele não vai entrar nesse if Porque apesar disso aqui Ser diferente de nulo Isso aqui é diferente Né Porque o x É 7 Então ele entra Nesse else Vamos fazer a verificação Agora aqui ó Pai recebe Busca de pai De a raiz De x Quem que é x? É 7 Então O que que a função Busca pai Retorna Quando O x Não está na árvore Vamos verificar aqui ó Busca pai É Então eu tô A função remover Vai chamar Busca Pai De a 7 Tá E O que que vai acontecer Né Então Raiz é nulo? Não É diferente de nulo Raiz esquerdo É diferente de nulo? Não É nulo Tá Então vê aqui que esse Filho esquerdo É nulo Então ele nem entra nesse Raiz de direito É nulo? É nulo também Então esse ponteiro aqui É nulo também Tá Então ele também não entra nesse if Então ele vai fazer a busca Ó Busca pai De raiz esquerda Então ele vai chamar uma função recursiva De raiz Esquerda Que é nulo Então ele vai chamar a função A própria função Só que agora Esse raiz aqui vai ser nulo E ele já vai ser bloqueado Aqui nesse primeiro if Ó Já vai retornar nulo Tá Vai vir para a linha de baixo Verificou que é nulo Né Esse p recebeu aqui a busca pai Que retornou nulo Vai fazer a mesma coisa Para o lado direito Que também é nulo Então ele vai retornar nulo Para fora Tá Então Isso que você falou Né De ter um elemento Não Não acontece Tá Então vai ser outro caso Que ele entra nesse else Tá legal Giovanni Entendeu? Beleza Então pessoal O caso Que acontece nesse else Aí da linha 153 É quando Você não encontra o elemento Tá É só esse caso Vocês podem falar assim Ah mas pode ser a raiz Não Não é a raiz Porque a raiz Já foi capturada Aqui nesse if de cima Tá Então por conta desse if Esse else aqui de baixo É só no cenário Onde o elemento Que você está querendo remover Ele não existe Na árvore Tá E aí é simplesmente Você É Você Setar né O p Aqui para nulo Tá Que Quer dizer que O elemento Que você quer remover Ele não existe Tá legal? Bom Aí a gente Entra nesse if de cima Na linha 150 Quer dizer Você encontrou o pai Do elemento Então eu quero remover Por exemplo O elemento 1 Então Você sabe Você tem o acesso Ao pai do 1 Que é esse cara aqui Tá Que está lá no elemento 8 O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que encontrar o p Porque o p ainda não foi setado Então a gente tem que setar esse p aqui Para o elemento x Que deve ser removido Tá Então Aí eu tenho que verificar Ou ele é filho esquerdo Ou ele é filho direito do pai Então vamos fazer aqui Se pai de Esquerdo De info É igual a x A gente vai fazer alguma coisa Caso contrário A gente vai fazer Outra coisa Tá Na verdade O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer P Recebe P De Esquerdo Aqui a gente vai fazer P Recebe P De Direito Tá Tudo bem? Só que tem um problema aqui Gente É Que é nessa linha 151 Ó Alguém sabe indicar aí Qual que é o problema? Tá 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 Eu posso ter um caso assim Gente Ó Eu posso ter um caso assim Eu posso ter um caso assim Então estou chamando remover Com a árvore Passando o 18 Então a busca Pelo pai do 18 Vai me retornar o ponteiro Para o 9 Só que o P está do lado direito Não está do lado esquerdo Então isso daqui Ele vai dar pau Porque pai de esquerdo é nulo E a gente já está tentando acessar O campo info desse ponteiro Para nulo Então foi o que o Guilherme escreveu aí Então é o mesmo caso Desse aqui de cima A gente tem que primeiro verificar Se aquele ponteiro é nulo Para daí sim acessar o campo info dele Então se pai de esquerdo É diferente de nulo E Aí sim você pode fazer isso aqui Então essa é a primeira etapa Primeira etapa É setar P e pai E a segunda etapa Que é fazer a remoção Fazer a remoção Fazer a remoção Uma última coisa que eu vou fazer aqui Gente Para facilitar depois É eu armazenar também Numa variável auxiliar Quem Se o p ele é filho direito Ou filho esquerdo de pai Porque se eu ter acesso apenas ao p e ao pai Não me dá uma informação direta De quem Se o p é filho esquerdo Ou filho direito Lógico que dá para você fazer isso verificando Mas Para facilitar Para não precisar fazer isso aqui de novo A gente pode usar uma flag aqui Por exemplo Int É esquerdo E aí a gente seta Aqui O e esquerdo Para um E Aqui a gente seta Para zero Uma flag para indicar Se o p é filho esquerdo Ou filho direito de pai Tá legal? Professor Oi Ali no primeiro else Que você colocou Por que que a gente não tem que verificar Se a raiz de a Não é diferente de nu Nesse caso Aqui você está falando? É Porque se o if do primeiro ali For igual no nu Vai entrar Aí vai para o else Aí tipo Não tem que verificar de novo Ou não? Então Mas olha só Supondo Que raiz seja nulo Também Tá? O que que vai acontecer? Você vai chamar Primeiro essa função Busca pai Com nulo Aqui Certo? Tudo bem? Tudo E o que que vai acontecer Na função Busca pai Passando nulo? Passando nulo Se raiz é nulo Ele já volta Então ele retorna nulo Também Para o pai Então voltando aqui Pai também vai ser nulo Ok? E aí Ele não vai entrar nesse if Porque pai é nulo E ele entra nesse else Seta o p Para nulo também Tá? Então Como você falou É o caso Da árvore estar vazia Que é A de raiz É ser nulo Nulo Então Pai e P Vão ser nulo Que é esse caso aqui Ó Com árvore Vazia Entendeu? Entendi Obrigado professor Então Ó Aí vamos fazer agora A A Os casos Né? De remoção Então a gente já tem Mais um terceiro caso aqui Né? Que a gente identificou agora Que é Remover De Uma Árvore Vazia Tá? Que pode ser a primeira verificação Que a gente vai fazer aqui Que é bem simples Que é só eu verificar Se P É igual A nulo Se P for nulo Não tem o que fazer Retorna Zero Por exemplo Tá? Então esse caso aqui já Checado Vamos fazer o else agora dele Quer dizer O P É diferente de nulo Então O P Está em algum lugar Desta árvore Pode estar no 5 Pode estar no 8 Pode estar no 1 Tá? E aí a gente tem que agora Fazer a verificação Dos outros casos Né? Então O segundo Caso Mais fácil De verificar É Esse aqui Né? Verificar se é Folha Ou P Tá? Então como eu faço isso Eu vejo se P de esquerdo É igual a nulo E P de direito É igual a nulo também Tá? Então esse if Aqui vai Vai nos dizer É Vai falar assim Arou Remoção De P Como Folha Tá? Como um nó folha Então Ou o P Vai estar no 1 Ou ele vai estar no 7 Ou ele vai estar no 18 Que são as folhas Aí desta árvore É Só que pessoal Dentro deste Remover folha A gente tem também Mais dois Tem dois casos Tá? Que é O primeiro Ah Existe Pai Olha só Um caso Onde existe Pai É eu remover Por exemplo O elemento 1 Então O pai do 1 É o 8 Então existe O pai dele Um caso Onde eu quero Remover Uma folha Que não Existe Pai É esse cara Aqui Quero remover O 5 Tá? Então meu P Tá aqui Ele é folha Porque o ponteiro Esquerdo É nulo E o direito É nulo E o pai dele Aqui tá apontando Pra nulo Tá? Então Remover folha Envolve Eu verificar Essas duas condições Se existe Pai Ou se não Existe Pai Isso que a gente vai fazer Aqui ó Se Pai É igual A nulo A gente vai fazer Alguma coisa Se não A gente vai fazer Outro Pessoal Nesse caso aqui De pai Ser nulo O que que ele tem Que fazer? Aqui já é Remoção direta Tá gente Então o que que eu tenho Que fazer aí? É exatamente isso Que eu tenho Tá? Deixa eu te O que que eu faço Aí pra remover O 5 Tá? Isso É É É uma das É uma das Instruções Tá Giovana Não é só Dar free Porque Se você der um free Aqui simplesmente Ó No P O que vai acontecer? Você vai remover O elemento Tá? Você vai Isso aqui vai sumir Tá? E o que que vai acontecer Com esse A de raiz? Isso aqui ó Tá? Então esse ponteiro aí Ele tem que ser setado Pra nulo Tá? Porque senão Esse ponteiro Ele vai tá É Apontando Pra um espaço É Inválido Na memória Tá? Então antes De dar um free Ou até mesmo Pode ser depois Tá? Você tem que vir aqui E setar O A de raiz Pra nulo Tá? Então tem que setar isso Você vai pegar Esse ponteiro Vai setar ele Pra nulo E aí beleza Tá? A sua árvore Ela Ela tá vazia Tá? Então Então são essas duas coisas Que tem que ser feitas Tudo bem? Tá? Vamos nesse else agora Ó O else Quer dizer que O pai É diferente de nulo Mas você tá Removendo uma folha Então Remover uma folha Com um pai É o caso Por exemplo De eu querer Remover o elemento 1 Da nossa árvore Então O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Pai De Aí nesse caso Né? Eu vou fazer o pai De esquerdo Apontar pra nulo E vou dar um free No p Tá? Só que eu posso Tá Um cenário aqui Né? Assim, né? Então eu quero Remover o 18 E meu pai É o 9 Então é Eu vou ter que Setar o pai De direito Agora pra nulo E aí remover o p E dar um free No p Então eu tenho que Verificar, né? Ou por meio Daquela variável Flag É esquerdo Se Quem que é Se é filho esquerdo Ou filho direito Né? O p Em relação ao pai Tá? Então é só Opa Eu só vou fazer Mais uma verificação Se o e Esquerdo É 1 Indica que o p É filho esquerdo De pai Então eu vou Setar pai De esquerdo Pra nulo E vou dar um free Em p Caso contrário Eu vou fazer Pai de direito Recebe nulo E daí Depois eu dou um free Em p também Tá? Posso colocar Todos esses frees Aqui, ó Num lugar só, tá? Deixar fora do if e else E aí a gente Economiza um pouco Aqui de Linhas, tá? Tudo bem? Até aí, gente? Beleza, ó Então Aqui esse Então, ó Voltando aqui Nos nossos casos, né? Não existe pai A gente já Já viu E existe pai Também Aí agora Faltou Esse cara aqui, né? Esse caso Onde eu quero remover Um elemento Que Não é folha Que é o else Aqui desse If, tá? Esse else aqui, ó Como é que a gente Vai fazer isso Aqui eu posso também Retornar, né? Retornar um Quer dizer, Remover com sucesso Tá? Agora entra aqui Nesse else Então, pessoal Como que a gente Vai fazer Pra remover Um nó Que não é folha? Bom Vocês podem falar assim Ah, eu vou ter que setar Vou dar um free, por exemplo Eu quero remover o oito, né? Então eu vou ter que remover Esse elemento oito E aí eu removo Todas as sub-árvores Não Não é assim que funciona A árvore, tá? Você vai remover um nó É só aquele nó Que você vai remover Você não pode remover Os filhos Daquele nó Eles têm que permanecer Na árvore, tá? Então eu quero remover o três Eu não vou remover o nove O sete, o dezoito Eu só vou remover o três Eu tenho que arrumar Alguma maneira De colocar O Ocupar esse espaço aqui, ó Do três Tá? E não pode ficar sem nada, né? Porque senão A árvore também não funciona Então, pessoal A maneira mais fácil De fazer isso É Você subir um elemento, né? Subir o que eu digo É copiar, né? O valor de um elemento Que tá abaixo Desse nó Que você quer remover E aí você vai fazer Um free direto, né? Daquele nó Que tá Como folha Então se eu der um free Nesse P Que tá aqui, ó Você vai ter que lidar Com Com esses ponteiros Quebrados Então Pra evitar Da gente ter que Ficar lidando Com esses ponteiros O que a gente pode fazer Pra remover Esse três? A gente pode Por exemplo Pegar Um dos Dos Nossas folhas Que estão abaixo Do três E trocar de lugar Com o três Então Por exemplo Eu posso pegar O lado direito O set Vou trocar de lugar O três Com o set Então Ficaria aqui O O set Ficaria aqui em cima O três Ficaria aqui embaixo Aí sim Vou Remover o três Aí eu chamaria A função recursiva Pro três E aí Ele entra No caso Que a gente já viu Que é remover De um nó folha Então Daí ele vai lá E remove o três Do jeito Que a gente já Sabe Tá legal? Então Gente A gente vai ter que Fazer isso daí Então A gente vai Trocar de lugar Com o filho E aí Vai fazer Chamar a função Remover Recursiva Pra ele Remover de novo O x Só que agora Com esse x Tendo trocado De lugar E Espera-se Que seja Uma folha Então Por exemplo Eu vou fazer assim Quero remover O três Então eu vou Se o O nó três Tem filho Esquerdo Eu troco De lugar Com esse filho Esquerdo Então aqui Eu trocaria O nove De lugar Com o três Então o nove Ficaria aqui Aqui ficaria o três E aí Depois disso Eu chamo a recursão De novo Remover de três Da minha árvore Inteiro Então ele vai Fazer a busca De novo Pelo três E etc Aí Nesse caso O que vai acontecer Ele ainda é um Nó Não folha Então é o mesmo Processo Eu vou trocar De lugar Com um Dos filhos Filho esquerdo Ou filho direita Como o filho esquerdo Não existe Eu vou trocar De lugar Com o filho Da direita Então troco De lugar O dezoito Sobe E o três Desce E chama A função Remover De com três Tá Remover Com três De x Igual a três Né Aí ele entra No caso Onde o três É folha E aí ele entra Nos casos Né De remoção De no folha Então ele vai lá E remove o três Tá Então aquela árvore Que a gente tinha o três Aqui em cima Chegou numa situação Dessa daí Onde você subiu Elementos Que na verdade Você não subiu O nó de fato Né Mas sim Você copiou O campo Info Né Do Um dos filhos Pra cima E chamou a função Recursiva Pro x Pra ele Analisar Com O Um dos filhos Certo gente Certo Então é isso Que a gente vai fazer Ó É A gente vai Vai padronizar Né Aqui É Verificar Se o filho Esquerdo existe A gente troca De lugar Com o filho Esquerdo Se não Ele troca De lugar Com o filho Da direita Então aqui Esse else Pessoal Esse else É desse if Que tá aqui Ó Tá Esse else É desse if E esse if Ele entra Quando O nó Esquerdo E o nó Direito Forem nulo Se O esquerdo For diferente De nulo Ou O direito For diferente De nulo Ele entra Nesse else Tá Então aqui Ó Ou Esquerdo É Diferente Vamos fazer Ou esquerdo Existe Ou Direito Existe Verdade É E Barra O Os dois Podem existir Aqui também Legal Então eu posso Fazer Né Vou verificar Se O O P De esquerdo É Diferente De nulo Quer dizer Eu tenho O nó Esquerdo Né Então o que que eu vou fazer aí Eu vou trocar de lugar Com O O Filho Esquerdo Tá Então o P De info Recebe O P De esquerdo De info E o P De esquerdo De info Recebe O x Então vamos lá Vamos voltar aqui Ó Então supondo que eu queira remover O 9 agora Tá Então meu P Aqui ele aponta pro 9 Meu P Aponta pro 5 O que que vai acontecer Né P É nulo Não Ele entra nesse else O P De esquerdo É nulo E o P De direito É nulo Não Os dois São diferentes De nulo Tá Então esse Cara é diferente De nulo Esse cara é diferente De nulo Então ele nem Entra nesse if Ele já vai direto Pra esse else P De esquerdo É diferente De nulo Então P De esquerdo É diferente De nulo É Então ele já entra Nesse if Da linha 182 O que que eu vou fazer P De info P De info Recebe P De esquerdo De info Então esse 18 Vai lá Ocupa o lugar Do 9 E o P De esquerdo De info Que é esse Campo aqui Recebe o x Que é o 9 Tá Que é o que eu quero remover Então Aqui vai virar 9 Tá Joia Tem o else Desse if Que é Caso O esquerdo É nulo Então quer dizer Se o esquerdo É nulo Com certeza Absoluta O direito É diferente De nulo Tá Porque se o esquerdo É nulo E ele não Entrou nesse if Aqui de cima Então com certeza Esse cara Aqui é diferente De nulo Tá Então eu já posso Vim direto Com o else E fazer a mesma Coisa que eu fiz Aqui Só que agora Pro lado direito Tá Então é Por exemplo Esse cenário Aqui Né Ó Quer ver Esse cara Aqui De eu ter Então O meu P Tá aqui Tá Então quero remover O 9 Quero remover Esse 9 Então P de esquerdo É diferente De nulo É igual Nulo E P direito É igual Nulo Não Esse cara É diferente De nulo Então ele não Entra mais nesse if Ele vem pra esse else P esquerdo É diferente De nulo Não É nulo Tá Ponteiro que tá Contando pra nulo Então entra nesse else E aí eu vou fazer A troca Então o 3 Vem pra cima O 9 Vem pra baixo Tá E aí pessoal É onde chega No finalmente Né Que é Após fazer essa troca É Eu posso ter o caso Onde o x Ele chegou numa folha Ou eu posso chegar No caso Onde o x Ele desceu Um nível Mas ele ainda Não é uma folha Tá Então É Basta agora Eu chamar a função Recursiva De novo Da árvore Tá Então eu vou Tentar Remover de novo O x Só que agora Numa situação Um pouco diferente Né Então eu quero Remover o 9 O 9 tava lá em cima Agora o 9 Desceu lá pra folha Então daí eu posso Remover ele Mas pode ser que Não Pode ser que eu tenha Descido O 9 um pouquinho Mas ele ainda Não é uma folha Tá Então pra não precisar Fazer todas as verificações Tudo de novo A gente pode chamar A recursão Faria remover De Da raiz Né Da árvore É Poderia aqui Setar Né Pra Pra Pro próprio Nó Nó É Nó P Né Mas como Remover Eu passo a árvore Inteira Então eu vou chamar Aqui o A Direto Tá Lá da raiz Mesmo da árvore E mandando O X Que eu quero remover Tá E só que isso daqui Ele tem que retornar Alguma coisa Né Então a função Remover Ela retorna Então eu só dou um Return aqui De remover De A de X Tá Então ele vai fazer A remoção Vai fazer a Chamada A função Remover Vai remover E depois retorna O resultado Então Aí a gente tem Aqui finalizada Né A função Aqui Esse if Retorna Alguma coisa Esse if Retorna Alguma coisa E esse else Retorna Alguma coisa Tá Então eu não preciso Mais esse return Zero Que tá aqui Tá bom Vamos testar Então ó Eu tenho essa árvore Vamos desenhar ela De novo Então eu vou inserir O menos um Aqui da função Inserir Significa que eu tô Inserindo a raiz Tá Então eu vou inserir Aqui uma raiz Um Vou inserir o dois Lado esquerdo Do um Vou inserir o três Do lado direito Do um Vou inserir o quatro Do lado esquerdo Do três Vou inserir o cinco Do lado direito Do três E vou inserir o seis Do lado esquerdo Do quatro Tá Essa é a árvore Que a gente tá Criando Vamos testar Ela aqui Onde eu tô Aqui Então compilando Ele tá imprimindo Naquele formato Que eu falei Na videoaula Tá Então você tem lá A raiz Entre parênteses O filho Então por exemplo Eu tenho aqui O um Tem filho esquerdo Dois E filho direito Três O três Ele tem filho Esquerdo O quatro E nulo Como filho direito Tá Tá Aqui ó O quatro O cinco Ele é folha Então tem filho esquerdo E filho direito Apontando pra nulo O seis Também Tá Então é nesse formato aí Que a gente viu lá Na videoaula Né Então eu vou fazer aqui Algumas remoções Ó Vamos Remover Aí a gente vai mandar Imprimir De novo A árvore Tá Vamos começar aqui Removendo Uma nova folha Por exemplo O seis Vamos ver o que acontece Ó A remoção Do seis É É a folha Né Então O quatro Que ele tinha Antes aqui O filho esquerdo Seio Agora ele ficou Com os dois ponteiros Apontando pra nulo Tá Vamos remover aí Por exemplo O quatro Agora Tá Então tem uma árvore Original Quero remover agora O quatro O que que vai acontecer Né É Você vai subir o seis E esse nó Vai ser Desalocado Tá Ó Três Aí o três O filho esquerdo Do três O filho esquerdo Do três É agora É o seis E o filho direito Do três É o cinco Tá Então você subiu o seis Vamos remover agora O três Ó Vê o que acontece Então Então removeu o três O que vai acontecer Né Você vai subir o quatro O três vai descer Só que ainda ele não vai ser É Folha Então ele vai fazer a mesma coisa Agora com o seis Então o três vai descer E o seis vai subir Daí você vai remover o três Aqui nesta posição Como folha Tá Então ó Um Dois Aqui eu tenho O O O filho direito Do um Agora é o quatro Né Que subiu Tá Então o quatro subiu Ficou o filho direito Do um E Como o filho esquerdo Do quatro Eu tenho o seis E o cinco Tá Beleza gente E aí faltou a raiz Né Removeu o um O que vai acontecer Né A gente tá padronizando Que tá começando Pelo lado esquerdo Verificando o lado esquerdo Como tem o dois Ele vai usar o próprio dois Então o dois vai subir O um vai descer E vai mandar o remover de um Então ele vai remover esse nó Aqui com o elemento um Aí o dois vai sumir A raiz Tá Então aqui ó Dois é a raiz Não tem mais filho esquerdo Então fica nulo Mas tem o filho direito Que é o três Que tem toda essa subárvore Aqui Legal gente Acho que é isso Dúvidas Professor Essa forma Que você fez Pra retirar O nó Ele começa a ficar bem demorado Conforme a árvore Começa a ficar extremamente grande Porque você sempre tem que ir Até o final Né Até a folha Sim Sim É Mas é Isso aí Não tem como fugir Tá Você tem que encontrar Algum Algum Alguma chave Pra colocar no lugar Daquele nó Não folha Que você quer remover Então é Assim Em aplicações reais Você vai ter uma árvore Balanceada O que é uma árvore balanceada É quando A altura De uma subárvore Vai ser parecida Ou igual A subárvore Da outra subárvore Então você tem essa subárvore Tem uma altura Do lado esquerdo E essa outra subárvore aqui Que tem uma outra altura Que é a altura do lado direito Então vai ser bem próximo Né Essa altura aqui Da esquerda Com a da direita Com isso O que que vai acontecer A altura total Da tua árvore Que é o Sua preocupação Né De 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 ter que substituir E etc Né Essa altura aqui Ela vai ser bem baixa Considerando É Que é uma árvore balanceada Então isso aqui vai ser na ordem De log De N Tá Com base 2 Aqui no caso De uma árvore binária Então se você tiver Por exemplo Um milhão De elementos Na tua árvore Calcula o log Base 2 De um milhão Quanto que dá Vou fazer aqui Não tem log de 2 Mas log de 10 Dá É a mesma coisa Então por exemplo Não dá a mesma coisa Deixa eu Pega aqui No google Log de 2 De Mil Um milhão Tá Dezenove Vinte Tá Pega vinte aí Então No máximo Você vai fazer Vinte trocas Tá Pra um milhão De elementos Então veja como Que é eficiente Tá Então Você fala Eu vou ter que chegar Numa folha Tá Mas Repare que Se for uma árvore Balanceada Tá Isso é algo Bem importante Porque a gente Inclusive a gente Até vai ter aulas Específicas De árvores Balanceadas Porque se não For balanceado Esse um milhão De elementos Pode estar tudo De um lado só Então daí Isso vai virar Uma lista Linear E Aí sim Com certeza Você vai ter um problema Porque Você consultar Um milhão De elementos Isso é bem Mais complexo Do que você Consultar Vinte elementos Tá Então É Apesar De Então Resumindo Você Vai fazer Essa Decida Na árvore Até chegar Na folha Mas Se essa árvore For balanceada É Irrisório Esse custo Certo Certo Bom É isso aí Gente Deixa eu parar Aqui a Minha apresentação E a gravação Aí se vocês Quiserem Perguntar Mais alguma Outra coisa Outro assunto Aí Fiquem à vontade Tá É isso aí É isso aí Que você É isso aí É isso aí Do que você